A Avenida Paulista ao vivo na Globo e eu fazendo aqui o acompanhamento Vamos junto todo mundo aqui acompanhar Os 15 quilômetros estampou esse ano com 43 minutos e 35 segundos É um adversário forte Ele tá bem e nesse momento dá pra dizer, ó É entre esses dois aí, ó Ou vai ter um tricampeão ou vai ter um Bezab faturando pela primeira vez a São Silvestre O 70 nasceu na Etiópia, corre pelo Marém O Dawit Atmasu, o número 67, correndo aí de verde É Pelai, Bezab, também é Etílpe E os Etílpes começaram a botar os tênis de fora da São Silvestre Porque eles estão correndo bem, estão ameaçando muito a total hegemonia queniana Exatamente E agora os atletas de Uganda também têm crescido muito, né E Oranga, Tanzânia, eu acho que o Bezab, eu acho, não tenho certeza Numa chegada ali, uns 300, 400 metros, ele pode levar Muito veloz o Bezab Olha a declaração, a análise feita pelo Walter Nogueira O 67 e o Bezab podem levar Eles estão lado a lado agora com um pouquinho de vantagem o Bezab Velocidade é o papo agora, né E agora começa a ser, ele venceu esse ano em uma prova de 5 minutos E agora ele vai na Espanha por 13 minutos e 22, é um tempasco Acho que ele vai, porque ele bota a frente Não seria o momento ideal para o bicambião da Uílta Atmasu Deixar essa distância ficar desse jeito Entrou na Avenida Tóquia, está na dupla Agora acabou Agora ele vai ser campeão Gente Olha o vivo Depois da resistência, da estratégia De cada ponto do percurso Das subidas, das descidas Agora é reta Agora é final E agora vem com muita força Belay e Bezab para tentar vencer E pelo jeito vai levar Pelo jeito vai levar Está fora inclusive do trilho, do caminho O Atuação ainda tenta Mas não mostra a força de velocidade Para chegar Enquanto isso O outro etíope acelera ainda mais Belay e Bezab para vencer Belay e Bezab vence a São Silvestre Belay e Bezab com um tempo de 45 a 5G A velocidade foi a palavra do final da prova Velocidade foi isso que teve Belay e Bezab para ganhar a São Silvestre de 2017 Muito bem Excelente Esse tem algum brasileiro que vai chegar aí E inclusive foi assim Referenciado no final da prova No final dos 200, 100, 150 metros Admasu deu a prova por encerrada Não conseguiria Sabia da velocidade final desse ato desta Não conseguiu É depois de 15 quilômetros daquela arrancada aqui dos metros finais de Paulista E não tem nem 400 metros para arredondar Ali da esquina da Brigadeiro Até aqui a Fundação Caspelibre Quando ele levanta o braço É aquela história Ganhei Não tem conversa E a diferença O atleta egresso das pistas como ele Muito coordenado Sem se desgastar demais Mesmo desgastar o da prova Ele consegue correr E foi o que aconteceu Daqui a pouco Depois da corrida Ana Maria Braga Apresenta um time de combinados especiais Fazendo previsões para 2019 Daqui a pouquinho E você sabe que depois de o sétimo guardião Tem a festa de ano novo Começando com o show da mirada Para você ficar ligado na Globo Aí chegando lá na frente O primeiro brasileiro que se aproxima É o número 6 A primeira é o Wendel O Wendel de Souza Foi o Wendel Número 6 Ali se eu vi direito É o número 6 do Wendel Que é o brasileiro avançado Esse evento está aqui O Giovani chegou na frente Eles passaram Eles foram ver Giovani Giovani tem sido sempre O brasileiro de mais destaque Gente, eu falei Eu falei errado Pensando que era O nosso esporte particular Hoje está É o programa Ana Maria Braga Está ao vivo No programa da Ana Maria Braga Uma falha minha aqui Eu me empolguei Porque eu vi verão espetacular Fica a minha correção Aí Passa a colocação No finalzinho O Giovani veio controlando Tem experiência absurda No São Silvestre Ele pôde fazer isso com tranquilidade Até com tranquilidade Está muito legal Aí o Giovani O brasileiro Que chega mais à frente Entre os atletas brasileiros Da prova De São Silvestre Que teve a vitória Uma vitória inédita A vitória Do número 67 O Belay Vessar Da Etiópia E o Giovani está aí também Se recuperando Buscando o fôlego Ele e o Ender Os brasileiros Que aparecem Com os destaques do país Na prova De São Silvestre Que teve Vitória Keniana Keniana Eu sei que era brasileira Vitória Keniana Feminina Foi a vitória De Eu sei que era brasileira Na hora que eu vi Sandra Félix Ficou Vitória Masculina Vitória Também Africana A vitória Do Belay Vessar Eu não entendi Da feminina Os vencedores Da corrida internacional De São Silvestre De 2 1.018 E o Cássio Mar Está ali Na chegada Acompanhando A festa dos vencedores E evidentemente Mais uma vez Né Cássio O destaque do Giovani O brasileiro Que chega À frente de todos Os outros Atletas brasileiros De novo Bateu na trave Para fora Para tentar a vitória Você não tem essa estética Cássio É isso aí Cleber O Giovani está sempre chegando Chega Exausto Aqui A gente mostra O judeu Giovani Quer se levantar Agora Estava sentado Descansando O que é que você fala Sobre essa prova Hoje Os gringos Chegaram muito bem Vai dar conta Vai dar conta Como é que você sentiu hoje Cara O que eu senti hoje É como sempre Determinação Garra E disciplina Eu acho que Muita gente Às vezes Não acredita Mas É importante Eu acreditar A minha família Acreditar Eu tenho certeza Que todo o Brasil Esteve na torcida Verdade Coisa boa Verdade Para trazer tempo Fazendo o meu melhor Ele está no lugar Mais alto do pódio Ontem Eu estava assistindo Na matéria Do Roberto Leal Sobre Sobre o que aconteceu Com ele Eu fiquei muito Pensativo E acreditei muito Que isso aqui Para a gente O Carrente 7 Não é nada Em vista do que ele passou E graças a Deus Ele foi Abençoado por Deus Roberto Geraldo Me emocionou Eu também emocionei Ontem Vendo a matéria Então Quero acreditar Sempre Espero que o Brasil Acredite sempre Quero agradecer Para os meus apoiadores Que me apoiam E Aqui é trabalho A hora chega É isso aí Giovanni Chegando sempre No pódio E a sensação Coisa boa É um orgulho De ver um brasileiro É um orgulho mesmo Chegando aqui Na linha de chegada Tá bom Cleber Cássio Começando com o Giovanni Aqui é trabalho E o trabalho É muito bem feito Às vezes Algumas pessoas Os mais críticos Os mais ácidos Verdade Desculpa Desculpa O mundo É um mundo Completamente diferente A possibilidade Os recursos São recursos diferentes E ele chega Sempre Como ele disse Assim Réis Código de São Silvestre E fez mais uma vez A parte dele Sendo o oitavo colocado E o brasileiro Mais bem Classificado Na prova internacional De São Silvestre Aí estão Os resultados Os resultados finais Com a vitória Da Sandra Félix Tuei 50-02 O tempo oficial dela Pauline Camulo Na segunda posição São Quênia e Quênia Depois Mestaú Truné Da Etiópia Esther Kakuri Do Quênia E Birtu Khan A vacileira não ganhou não As 5 primeiras colocadas A grande vitória De Sandra Félix A queriana Que fatura pela primeira vez A São Silvestre Também Um vencedor Inédito Belay Bezab Belay Bezab Da Etiópia Com 45-05 3 segundos 3 segundos à frente Do La Witte Atmasu O bicampeão Do Bahrein Depois no Etiópia Underwork Valegmi Com 45-15 Emanuel De Samoda Da Tanzânia Em 4 E de Uganda Maxwell Rotich Na 5ª posição Esses os pódios Oficiais Da São Silvestre Tivemos Uma prova Bem disputada Uma prova Bonita Com recuperações Interessantes No caso da Feminina Uma recuperação Espetacular Da vencedora E no caso Masculino Estratégia Um grupo de 7 8 Até a arrancada Da Brigadeiro E a vitória Espetacular Do Bezab Agora O que não falta Da São Silvestre É criatividade Esta é Vamos lá Vamos nos identificando Mulher Maravilha Certo? Acertei A cara está com a camisa Do Bahrein Esse aqui Ele é um rei Ele é um O que? Um lutador Será que é São Silvestre Talvez? É Não sei Esse aí vem Vem das Matas O Estor Deste A Eton Senna É figura também Marcante Em todas as provas Achei que me parece Ser o Riman Enfim Você Vá E Treinando Comece o seu treino E vá já Bolando O seu figurino Contrário De ser o figurinista É É um professor Um educador físico E um figurinista Para que você Participe da São Silvestre Com brilho Com criatividade E com alegria Porque é isso Na rua Que faz a grande Alegria da prova É isso que faz O grande espetáculo O Ekeboard É a atração Do verão espetacular No próximo domingo No esporte espetacular Hoje Fez parte Também Deste calendário A prova internacional De São Silvestre Neste 31 de dezembro De 2018 Então o Eke Brasil Dia 6 de janeiro O verão espetacular A toda Com os seus eventos Nas manhãs de domingo No esporte Espetacular E tudo bem né Léo? Gostou da prova? A São Silvestre Cada vez mais São Silvestre Gente forte De outros países Brasileiros Giovani fez milagre Para chegar Como primeiro brasileiro E estava colocado Teve uma temporada Muito difícil Mas que mostrou Muita raça A vitória Que o veloz Pesado Mostrando que É um atleta Muito veloz Na pista e na rua Prova disputadíssima Nos 400 metros finais Tinha 5 atletas disputando Muito bem As vitórias Conquistadas A São Silvestre Terminou E está terminando Aqui o ano esportivo 2019 Tem muito mais 2018 Que foi ano De Copa do Mundo A gente junto Um novo jeito De fazer esporte Aqui no Grupo Globo Todo mundo junto Todo mundo Vestindo a mesma camisa Em 2019 E muito mais aí Com os campeonatos estaduais Libertadores Copa América Campeonato Brasileiro E a São Silvestre Daqui a um ano A gente está junto Outra vez Para acompanhar Mais uma edição A de número 95 Tenha um final de 2018 Muito bonito E um lindo Ótimo 2019 Com saúde Com saúde Com paz Com alegria Com sucesso Valeu Amém Agora na sequência Vem aí